Bom dia, estamos aqui com um novo FAO Encontros, dessa vez contando com a participação da professora Angela Roche Rodrigues, professora que desenvolve atualmente sua pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é uma companheira de trabalho já, que temos o contato, o convívio, sempre muito salutar e instigante, desde o mestrado e doutorado aqui na própria Faculdade de Arquitetura, na própria FAO, onde ela pode contar sempre com o apoio da FAPESP, e agora desenvolve o seu pós-doc, para a minha felicidade, eu sou tutor da pesquisa e tem sido uma interlocução sempre muito fértil, muito profícua, o pós-doc da professora Angela, tem por título A Lição das Rovine Parlante e o Legado de Giovanni Batista Piranesi para História Crítica da Arquitetura, uma leitura sobre o Pareire sulla Arquitetura, uma obra fundamental do Piranesi, Giovanni Batista Piranesi, o Jean Batista Piranesi, pesquisa que vem se desenvolvendo já há um bom tempo, aliás, não só agora no pós-doc, mas a Angela é pesquisadora também da Università Sapienza de Roma, desde o doutorado ela tem um contato, uma série de pesquisas na instituição, e agora de uma forma mais consolidada, de tal forma que são anos de convívio também com a Sapienza, é um maior prazer, Angela, tê-la aqui, eu apresento, então, termino essa breve apresentação, lembrando que a Angela tem já uma vasta produção, uma participação intensa em congressos nacionais e internacionais, e uma produção considerável de artigos e revistas, no campo da preservação, restauro, e é com enorme prazer que a gente pode contar com a sua presidência aqui hoje, Angela. Bom dia, Angela, se passa a palavra. Bom dia, bom dia, professor, bom dia a todos que estão acompanhando esse encontro, eu queria agradecer essa oportunidade para apresentar um pouco sobre essa pesquisa que está em andamento, e é com muito prazer que eu estou aqui hoje para apresentar os resultados parciais, é uma pesquisa que está em desenvolvimento, e contribuir aqui, retribuir, na verdade, todos esses anos de pesquisa, com essa pequena contribuição, é uma palestra que tem por objetivo apresentar de um modo mais panorâmico a trajetória do Piranese, e enfocando em alguns aspectos que seriam relevantes para a sua contribuição para a história da arquitetura. Então, a gente pode começar aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela de apresentação. Então, é muito relevante também a gente estar fazendo esse encontro nesse contexto de 2020, porque é o contexto da celebração dos 300 anos de nascimento do Piranese, está tendo uma série de eventos internacionais em diversas instituições, exposições ainda que virtuais, Então, também tem como, a gente teve como objetivo aqui, marcar, de certa forma, essa celebração aqui no ambiente aqui da FAO. Então, é muito, o estudo de Piranese, a respeito da obra de Piranese, tem sido bastante instigante, essa pesquisa que tem sido desenvolvida desde 2018 aqui, junto à FAO, com o apoio da FAPESP, com a supervisão do professor Marenrique, tem sido muito instigante, porque o personagem, o Piranese é uma figura que teve uma trajetória múltipla, com várias entradas, e ele também tem possibilitado, depois, ao longo da historiografia, tanto da arte quanto da arquitetura, diversas interpretações a respeito dessa sua avaliada produção. Ele teve uma atuação como arquiteto, como gravurista, como antiquário, como arqueólogo, porque, de fato, ele trabalhou com todas essas frentes, ao longo dos seus, aproximadamente, 38 anos de carreira. Então, a princípio, seria importante a gente considerar os seus anos de formação, brevemente, aqui é sempre uma visão panorâmica, mas Piranese, ele nasce na região, na Imogliano, que é uma cidade na região do Vêneto, ao norte da Península Itálica, no dia 4 de outubro de 1720, e passa os seus anos de formação, a princípio, junto com os seus familiares, seus familiares que tinham também diversas entradas que vão contribuir para a formação dele. O seu pai era um talha pietra, o seu irmão era um padre da Igreja Católica, franciscano, com quem, provavelmente, isso de acordo com as biografias posteriores, ele teria tido acesso já a estudos, mas leituras, leituras a respeito da história de Roma, etc. Também teria tido uma participação junto ao ateliê do seu tio, Mateu Luquezzi, que era magistrado das águas da República de Veneza. Junto desse ateliê com o seu tio, ele teria tido acesso aos círculos de arquitetos consagrados, naquele momento, por exemplo, como o escalfaroto, que tinha acabado de conceber a San Simeone Epículo em Veneza, que acabou se tornando um símbolo desse contexto do neopaladianismo veneziano. Então, além dessa relação com esses anos de formação com seus familiares mais próximos, ele também teria desenvolvido teria tido contato nesses primeiros anos com a técnica da aqua forte através do ateliê do Carlos Zucchi, que era um gravurista já consagrado, que é a técnica que Piranesi vai se estabelecer com maior, com grande ênfase ao longo da sua trajetória. Nós temos praticamente mil gravuras produzidas por Piranesi ao longo da sua carreira, organizadas em 27 publicações. E toda essa sua profícua produção enquanto gravurista remonta a esse seu período aqui em Veneza. Quando ele completa 20 anos de idade, ele recebe um convite para participar de uma comissão do DOJ de Veneza para Roma. E ele se traslada com esse convite, chegando nessa grande capital cultural que vai proporcionar para ele o desenvolvimento de toda a sua carreira. A princípio, é muito importante a gente sinalizar que quando o Piranesi se traslada de Veneza, já com 20 anos de Veneza para Roma, ele tinha como um objetivo, e isso é um objetivo que vem à luz através de diversos de seus textos, cartas, correspondências, que vêm sendo estudados mais recentemente, recentemente, ele tinha como objetivo se estabelecer em Roma como arquiteto. Então, isso faz com que a gente compreenda um pouco por que em tantas das suas gravuras, em tantas da sua produção, muitas vezes vinculada somente à parte gráfica, ele assina como arquiteto, porque ele tinha esse objetivo desde o início. O que acontece é que ele chega na cidade de Roma, começa a se relacionar com alguns círculos de artistas proeminentes, que é o Vase, onde ele desenvolve a técnica da aqua forte, que é uma técnica baseada, só para aqueles que não conhecem essa técnica, a técnica da aqua forte é uma técnica onde o artista faz a sua incisão sobre uma chapa, uma matriz de cobre. Essa matriz de cobre, ela permite uma retrabalhabilidade posterior que faz com que ele possa retomar esses desenhos e colocando novos elementos, novos elementos de didascalha, que é a parte escrita, ou apagar algumas referências anteriores, ou seja, ele pode mexer com essas chapas de cobre. De fato, Piranesi vai se tornar um grande mestre na arte da gravura. Logo depois que ele chega em Roma, em 1740, tem esses primeiros anos de contato com a cidade, uma cidade que tinha uma efervescente vida cultural, ele vai fazer a publicação do seu primeiro trabalho, que é a Prima Parte de Arquitetura e Prospective, em 1743, que é um trabalho muito revelador e muito marcante, não só pelo fato de ser o primeiro, mas pelo fato de que, analisando a conjugação do texto, que é o texto introdutório, que é uma carta dedicatória ao seu mecenas, Nicola Diob, daquele contexto, e as poucas gravuras, são aproximadamente 17 gravuras, nos permite traçar já toda uma, traçar algumas premissas que vão acompanhar o desenvolvimento a posteriori da carreira dele. dos seus outros tantos trabalhos. Aqui eu mostro essa imagem para vocês, dessa segunda versão, esse segundo estado do frontispício, que é a capa do Prima Parte de Arquitetura e Prospective, e a gente já tem aqui alguns indicativos muito importantes, como a sua relação direta com as ruínas, com os fragmentos, toda essa questão do pictórico que está já sendo apresentada nessa sua primeira obra. É muito relevante considerar aqui, pelas palavras que compõem o texto introdutório, que Piranesi vai procurar apresentar a perspectiva como um dos instrumentos que vai, inclusive, acompanhá-lo em todas as suas, em toda a forma com que ele se relaciona com os objetos por ele representados, a perspectiva como sendo um instrumento fundamental para o arquiteto. Então, ele tinha a consciência da importância desse instrumento, ele tinha adquirido todos esses conhecimentos prévios. Quando ele chega em Roma, ele começa a perceber uma certa dificuldade de se estabelecer como arquiteto, mas ele apresenta aqui as possibilidades, a importância da perspectiva. Eu destaco aqui uma citação desse texto, não nos resta outra opção, a mim ou a qualquer outro arquiteto moderno, que explicar com desenhos as próprias ideias. A perspectiva, dizia muito criteriosamente, o grande mestre da arquitetura Vitruvio, é necessário ao arquiteto, e, na verdade, creio que poderia acrescentar que quem não compreende o uso dessa e sua necessidade para a arquitetura, não saberá de onde extrair essa sua maior e mais sólida beleza. Então, são algumas, são aproximadamente 14, 15 pranchas, muitas delas com esses estudos, essas fantasias, essas invenções arquitetônicas, tendo como embasamento o estudo da perspectiva. Bom, a dificuldade que Piranesi encontra em se estabelecer como arquiteto na cidade de Roma está, de certa forma, vinculada ao próprio contexto da cidade, o contexto que tinha passado por uma atividade edificatória recente muito efusiva, grandes concursos para grandes pontos da cidade, por exemplo, aqui, representados, que foram representados por Piranesi depois em uma das suas séries mais famosas, que é a As Vedute de Roma, é uma série com mais de 100, 130 gravuras que ele desenvolveu ao longo de toda a sua vida, representando diversos pontos importantes da cidade, não somente as ruínas, mas esses grandes pontos que tinham acabado, inclusive, de serem executados. Por exemplo, aqui a escadaria que faz a conexão da Piaça de Espanha com a Trinita de Monte, um projeto do Francesco de Sanctis, de 1725, que tinha sido executado. Uma outra grande comissão que estava em andamento, que era a vista aqui da Fontana de Treve, um projeto do Nicola Salve, de grande impacto, que, aliás, é uma referência que Piranesi vai representar em diversos momentos das suas Vedute, em diversos pontos de vista. Uma outra comissão importante que foi a reformação da fachada da Basílica de Santa Maria Maggiore por um dos maiores arquitetos daquele contexto em Roma, que era o Ferdinando Fuga, também recém-inaugurado aqui, quando o Piranesi chega em Roma. Então, toda essa grande atividade edificatória, geralmente, muitas vezes, vinculada ao mercenato que vem do Vaticano, tinha passado justamente pela mudança de papados, etc., tinha deixado de haver tantas comissões. Então, isso explica, em parte, o motivo pelo qual Piranesi, Nossa Piranesi, como muitos outros que tentavam se estabelecer como arquitetos em Roma, tiveram certas dificuldades nesse contexto entre 1740, a década de 1740 e 1750. Mas a cidade de Roma, ela tinha uma efervescência cultural muito grande pelo fato de ter um contato, de proporcionar aos artistas, aos diletantes, a todos os estudiosos das artes, esse contato direto com a antiguidade. Isso fica bastante evidenciado pela presença das academias, a Academia de São Luca, e principalmente pela Academia Francesa, a Academia Francesa que tinha se estabelecido em Roma no século anterior, em 1666, ainda durante o reinado de Luís XIV, e ela proporcionava aos seus estudantes a possibilidade de passar um período de tempo em Roma, eram os chamados Grand Prix, os grandes prêmios, aqueles pintores escultores, arquitetos que tinham esse, poderiam passar esse período de um a dois anos como pensionistas estudando diretamente em Roma e tendo contato com as antiguidades e com a recente produção do barroco, aqui já o barroco em declínio, nesse contexto das primeiras décadas do século XVIII, mas a cidade de Roma ela tinha, ela exercia um interesse muito grande. Há que se considerar também que em torno de 1730, 1720, 1730, iniciam-se as escavações em Pompeia e Eculano que fazem com que se renove o interesse em se visitar a Península Itálica, isso por parte de outros intelectuais que às vezes não estariam associados diretamente às academias, mas que fazem, que vêm dentro daquele contexto de outro circuito cultural muito relevante que é o Grand Tour, geralmente são intelectuais que vêm do norte da Europa, da Grã-Bretanha ou da Alemanha, dos Países Baixos e vêm, entram pela Península Itálica pelo norte, Veneza, Florença, Roma, depois passam e ia até Nápoles para tentar fazer as visitas às escavações e mais, nas décadas mais para o fim do século XVIII vão até a Sicília. Então, Roma tem uma posição estratégica nesse contexto muito vinculada a esse apreço pelas ruínas que é um apreço que é compartilhado por Piranese e evidenciado por ele em grande parte de suas gravuras. Então, se a gente for fazer uma análise, uma verificação numérica até, uma contabilização dessas aproximadamente mil gravuras, quase a metade é dedicada à representação dessas ruínas, os seus fragmentos, vários aspectos desse contato com esses remanescentes da Antiguidade, principalmente da Antiguidade Romana, que ele vai representar, porque ele faz essas visitas assíduas, não só no âmbito da cidade, mas também nos arredores, muitas vezes levando, acompanhando esses pensionistas da academia francesa ou esses outros intelectuais que vêm pelo Gran Tur. É muito interessante a gente verificar naquele seu primeiro trabalho de 1743, como ele verbaliza isso nesse trecho, todo esse contexto que eu comentei com vocês, está sintetizado praticamente nessas poucas palavras aqui de Piranese, movido pelo mesmo nobre desejo que atraiu das mais remotas partes da Europa aos mais valorosos homens da presente época e das passadas para admirar e aprender dessas augustas relíquias que ainda subsistem da antiga majestade e magnificência romana, o mais perfeito da arquitetura, deixei minha terra natal e trasladei, movido por esse mesmo espírito, a essa rainha das cidades. Os direi somente que essas ruínas falantes encheram meu espírito de tais imagens até o extremo como nunca puderam fazer os desenhos que das mesmas fez o imortal Paládio. Obviamente que esse interesse pelas ruínas de Roma não é é um interesse que está somente vinculado ao século XVIII, isso desde já do período do Renascimento, muitos tinham ido até Roma que era a única capital, a capital mais próxima que possibilitava esse contato estreito com as antiguidades porque as ruínas estão intrincadas no tecido da cidade. alguns procuraram representar, fazer as medições como por exemplo o Paládio que apresenta nas suas publicações alguns levantamentos desses conjuntos. Bom, Piranesi vai se dedicar então assiduamente principalmente nesses seus primeiros anos quando ele se estabelece em Roma, ele vai se estabelecer definitivamente em Roma em 1745 porque entre 1740 a 1745 ele ainda está mais ou menos verificando as suas possibilidades etc, ele inclusive volta um período de tempo para Veneza, mas ele se estabelece definitivamente em Roma em 1745 com o seu ateliê estrategicamente colocado na frente da academia francesa na Via del Corso que é um eixo muito importante em Roma até hoje. Então no seu ateliê ele vai passar praticamente essa primeira uma década e meia fazendo essas pesquisas em loco ele vai visitar todos esses vestígios que naquele contexto tinham uma configuração diferente daquelas que a gente está acostumado a ver hoje que é proveniente de uma sistematização dos sítios arqueológicos que acontecem um pouco mais tarde. Então ele vai representar por exemplo o Coliseu de diversas maneiras diversos pontos de vista isso é muito interessante a gente verificar ao longo de toda a coletânea da obra do Piranese como ele se dedica a alguns pontos reiteradamente como eu já comentei com vocês sobre a Fontana de Treve também então ele revisita alguns pontos marcantes da cidade de diversas formas com diversas iluminações inclusive além do seu interesse exclusivo por Roma ele também parte para essa questão dos arredores visitando por exemplo a Vila Adriana que é uma vila que ele ele tem um interesse muito grande em todo esse conjunto que naquele contexto ainda estava por ser escavado existia uma dificuldade muito grande de acesso e isso é relatado inclusive em algumas biografias sobre Piranese a forma com que ele começa a entrar nesse conjunto desbravando entre aspas toda a vegetação etc e acompanhando muitas sendo acompanhado ou acompanhando muitos daqueles que tinham interesse em visitar as grandes ruínas de Roma todo esse seu interesse pelas ruínas e esse seu contato direto essas suas escavações verificações em loco vão resultar na sua primeira grande obra a obra magna que é a chamada é uma obra totalmente dedicada às antiguidades romanas Le Antiquità Romane de 1756 então vocês vejam que nessa primeira grande obra que é uma obra organizada em quatro volumes ele vai dedicar praticamente são 250 gravuras para poder representar todo esse seu o produto desses seus primeiros anos de contato direto com as ruínas esses quatro volumes eles são organizados da seguinte forma na primeira na primeira parte as ruínas diversificadas sem um título específico de pontos de grandes pontos de interesse o segundo e o terceiro volume dedicados às ruínas dos monumentos fúnebres e o quarto volume às pontes e aos teatros além das gravuras existe toda uma parte textual que acompanha com explicações legendas etc é muito interessante a gente verificar ao consultar esses volumes as características dessas de todas essas gravuras que estão que compõem essa coletânea que tem um caráter bastante filológico essa questão da a busca por uma explicação para a eternidade das ruínas como disse o Henri Fossilon que é um grande pesquisador sobre Piranese do século XX Piranese nessa produção ele procurou entender a fundo a questão estrutural de todos esses grandes monumentos para poder entender o motivo da eternidade dessas estruturas e de fato a gente percebe que a forma com que ele trata por exemplo aqui é uma usulera de Tietilha Metella existem outras gravuras de Piranese de caráter muito mais pictórico que são outras outras vistas mas aqui esse corte essas elevações essa tentativa de explicar as técnicas construtivas isso tudo muito bem detalhado não só em relação aqui ao caso do Tietilha Metella mas em relação a todos os monumentos que ele está estudando nesses volumes existe um contraponto bastante significativo entre essas figuras que compõem o interior desses volumes e os frontispícios os frontispícios eles são exercícios mais fantasiosos os seus caprichos por exemplo aqui é o frontispício do capítulo 2 do capítulo do volume 2 que é o volume que abre o estudo sobre os monumentos fúnebres a gente vê aqui uma série de referências ele está fazendo essa sua fantasia sobre a Via Ápia é possível detectar aqui algumas referências de estudos que ele tinha feito de uma das primeiras da primeira história da arquitetura ilustrada que é a história do Fischer von Erlach que pela escala que o Fischer von Erlach apresenta os grandes monumentos as pirâmides por exemplo as sete maravilhas do mundo etc isso teria influenciado muito Piranesi é uma das publicações nas quais Piranesi se debruçou existem remanescem até hoje os desenhos os rascunhos que Piranesi fez estudando essa obra do Fischer von Erlach e a gente consegue perceber aqui com essas estruturas com esses mausoléus por exemplo essas referências diretas a obra do Fischer von Erlach cada gravura do Piranesi proporcionaria assim uma análise uma série de questões porque ele trabalha não só com o aparato figurativo mas também com pequenos textos textos que estão menções que estão por exemplo aqui em algumas das lápides nesse caso específico mas isso acontece em todas as suas obras tem as figuras humanas que sempre as suas gravuras mostram uma efervescência muito grande seja da cidade e mesmo nesses ambientes mais lúgubes que eram as ruínas a gente vê uma série de elementos que são muito reveladores que dão informações muito curiosas por exemplo aqui ele menciona o Robert Adam que era um de seus um dos arquitetos com os quais ele teve um maior contato uma maior amizade que era um britânico que estava justamente visitando Roma ele menciona também numa outra lápide o Alan Ramsey que era outro de seu círculo de amizades então sempre nessas suas gravuras possuem uma riqueza de informações muito grandes é possível a gente detectar uma série de referências muito significativas além dessa dessa grande obra que é o Antique da Romane então esse seu contato com as minas nesses primeiros anos fez com que ele produzisse uma outra grande e importante obra que é Campo Marte de Antiga Roma aqui é uma tentativa de reprodução de uma área de tecido urbano da Antiga Roma que é o chamado Campo Marte o Campo de Marte essa obra sim é toda dedicada ao seu colega seu amigo Robert Adam como a gente pode verificar aqui como está esse aqui é o frontispício em latim essa obra ele fez ela com os textos explicativos em italiano e latim e é uma obra bastante significativa por essa sua proposta mais ambiciosa de recriar todo o tecido urbano dessa área da cidade ele vai trabalhar edifício por edifício tendo como base as referências dos remanescentes arqueológicos mas ao mesmo tempo ele está aqui dando vazão a sua inventividade a sua a própria processo criativo propriamente dito porque muitas dessas estruturas não correspondem não corresponderiam necessariamente aos vestígios então é uma obra é uma grande planta para você ter uma ideia é praticamente um metro e vinte por um metro e trinta são seis matrizes de cobre que são feitas em conjunto que se conectam né e todo recriando cada edifício que ele procura representar também através das perspectivas de algumas perspectivas que vão é proporcionar uma outra visão mais aérea a respeito dessa dessa grande iconografia bom esse trabalho se torna um trabalho emblemático também para toda a carreira de Piranese um trabalho que vai ter uma uma fortuna muito grande principalmente quando ele vai ser retomado pela historiografia da da arquitetura no século XX justamente pelo fato dele propor essa invenção né a partir dos remanescentes ou seja todo o seu contato com a arqueologia nutrindo a sua inventividade além de todo esse apreço pelas ruínas que é um dos fatores tão marcantes da obra do Piranese um dos fatores pelos quais ele tenha sido reconhecido retomado na posteridade a gente tem uma outra característica bastante importante que é a sua relação com o pitoresco com o sublime como vocês puderam notar até então muitas das suas gravuras estão embasadas nessa nesses contrastes que a própria técnica da APA Forte possibilita os contrastes de luz e sombra a forma com que ele usa inclusive a perspectiva como um instrumento para se apropriar dessas estruturas muitas delas tomadas pela natureza onde a gente percebe a passagem do tempo e esse aspecto pitoresco e sublime que é inclusive verbalizado pelo próprio Piranese em um de seus textos que é de 69 ele verbaliza uma em palavras aquilo que ele já tinha há tanto tempo representado em gravuras do temor vem o prazer estando alinhado com toda o estabelecimento de uma filosofia de entendimento sobre o sublime que vinha do Edmund Burke mas também o estudo do sublime é um estudo que remonta desde a antiguidade e Piranese vai se dedicar aqui mais especificamente eu apresento aqui essas imagens que são imagens do início da sua carreira que são uma pequena série que chama Os Capriti ou seja Os Caprichos essa aqui especificamente são os esqueletos onde a gente consegue evidenciar com mais clareza a forma com que ele trabalhava esses aspectos do sublime e do pitoresco aqui a gente consegue verificar essas imagens dos esqueletos dos fragmentos essa relação com a natureza a própria luminosidade mas essa questão do pitoresco e do sublime ela foi particularmente destacada pela historiografia da arte numa outra série muito impactante do Piranese talvez uma das séries mais estudadas que é a série dos cártires a invenção sobre as prisões o cártire de Invencioni que é uma série também pequena uma série de aproximadamente 14 pranchas que ele faz no início da sua carreira em 1745 e ele retoma essa essa mesma série posteriormente em 1761 então justamente aqui reiterando aquilo que eu tinha comentado a respeito da possibilidade de você do cobre das matrizes de cobre de serem retrabalhadas e isso fica muito evidente aqui nessa série que tem como tema a prisão existem alguns estudiosos como Calvese da década de 60 que é um profundo estudioso do Piranese que atestam que essa essa prisão de fato ele está utilizando como referência o seu contato com os vestígios de Roma que ela seria a prisão do Marmetino que existe até hoje os vestígios em Roma mas aqui obviamente ele está ele amplifica a escala dessas dessas ruínas ele mais uma vez se vale dos recursos da perspectiva para inserir todo esse caráter claustrofóbico até poderíamos dizer aqui dessas entradas que não terminam essas escadas que não se conectam esses personagens numa escala muito diminuta alguns deles que estão passando por torturas as cordas todos os elementos que compõem esses espaços e existem diferenças marcantes aqui é o frontispício da obra no primeiro estado no segundo estado em 61 a gente verifica consegue verificar a forma com que ele intensifica toda essa percepção desse ambiente intensifica todos os elementos para para acentuar toda essa percepção desses ambientes fechados mas interconectados entre si existem algumas algumas considerações a respeito do existem diversas interpretações a respeito dessa dessa série tentativas de explicação das motivações que teriam feito com que Piranesi tenha retomado essa série em 1761 uma das explicações é que em 61 ele está estudando mais a fundo a magnificência da arquitetura romana está procurando envasar uma argumentação a respeito da magnificência e essa magnificência estaria vinculada à própria civilização romana como um todo e a sua a sua ligação com a magistratura a consolidação das leis a consolidação da república isso basicamente no século VI antes de Cristo então essas estruturas todas das das prisões estariam se referindo a atividade civilizatória da Roma antiga isso é uma das interpretações uma interpretação de Calves inclusive que eu trago aqui para vocês mas o fato é que as prisões o tema da prisão e a forma com que ele aborda isso é particularmente retomado no século XIX pelo romantismo os românticos vão ter em Piranés uma figura bastante importante para alimentar toda essa questão do pictórico e essa relação que ele estabelece com esses ambientes com esse caráter aqui mais fechado e ao mesmo tempo aberto através da forma com que ele usa a perspectiva aqui uma outra uma outra prancha dessa mesma série que é em Poço no primeiro estado a gente consegue verificar aqui a diferença com o segundo estado com toda a inserção desses outros elementos bom todos esses aspectos pictóricos sublimes tudo isso que eu comentei com vocês até o momento passa por uma transição na década de 1760 a década de 1760 seria a década mais madura de Piranésia é um momento em que ele ele consegue algumas comissões arquitetônicas isso está parcialmente vinculado ao fato de que o Papa Clemente décimo terceiro ascende ao poder faz parte da família Ressônico que é uma família com a qual Piranésia tinha contato então Piranésia vislumbra nesse período maiores possibilidades de estabelecer de se estabelecer como como arquiteto e em paralelo a essa esses seus anseios ele vai produzir algumas algumas publicações muito relevantes que ele vai demonstrar assim esse esse seu aparato teórico com maior ênfase então nessas nesse período aqui de 1760 as suas gravuras elas mudam um pouco de aspecto principalmente nessas três publicações que eu estou destacando aqui para vocês que é o Della Magnificenza e Arquitetura dei Romani que é a sua segunda maior obra da sua carreira como um todo a resposta em relação às consequências dessa primeira obra que vem em 75 em 1765 com uma trilogia com essa trilogia mais adiante eu vou estabelecer alguns comentários sobre ela e uma última obra dessa década que vai fechar essa década de 1760 que é Diversas maneras de adornar e caminem ou seja diversas maneiras de adornar as lareiras e outras partes dos edifícios que possuem um texto introdutório muito revelador que vai reforçar uma série de aspectos que ele comenta nos seus textos anteriores dentro dessa década que são os seus chamados trabalhos polêmicos essa denominação vem de um dos maiores estudiosos de Piranésia que é o Wilton Elay no inglês e essas essas obras elas têm um aparato textual muito mais muito mais relevante mais profícuo não relevante mais profícuo do que as gravuras propriamente ditas o Della Magnificenza então essa obra que inaugura essa sua década mais produtiva é uma obra também escrita em italiano e latim uma obra com mais de 230 capítulos são somente 38 gravuras que vão dar o suporte gráfico para tudo aquilo que ele está desenvolvendo ao longo dessa obra que é basicamente uma tese em defesa dos méritos da arquitetura romana em relação aos gregos nesse contexto que há que se considerar que existiam uma série de intelectuais grupos que defendiam que estudavam mais a fundo cada vez mais a fundo a Grécia e defendiam que a Grécia ela estaria na matriz de todo o desenvolvimento das artes e da arquitetura e que os romanos teriam deturpado de certa forma aquilo que a Grécia teria desenvolvido essa é uma tese desenvolvida que toma força na verdade por alguns estudiosos dentre eles o Leroy que é um dos franceses pensionistas na academia de Roma que tem como comissão fazer os estudos em loco na Grécia ele recebe esse encargo do Conte de Caliou e do Mariette que são dois personagens muito ligados a todos esses estudos das antiguidades naquele contexto e Leroy recebe esse encargo de ir até a Grécia e fazer o levantamento dos monumentos publicando quando retorna em 1758 um volume que acaba se tornando uma referência muito importante são dois volumes com textos e gravuras dissecando na verdade esses monumentos gregos com o objetivo de conferir também todas as fazer uma aferição daquilo que Vitrúvio tinha estabelecido verificando se existiria alguma correlação direta entre os escritos vitruvianos e as medidas dos monumentos na Grécia bom o fato é que esse volume de Leroy ele também é um volume que segundo alguns estudiosos ele teria entrado em concorrência direta com aquela primeira publicação que eu comentei com vocês do Piranese de 1756 que é o Antiquita Romani então no âmbito dessa revisão historiográfica e desse ambiente de antiquário e de estudo aprofundado da antiguidade Antiquita Romani é uma obra do Piranese que aparece primeiro em 1756 com um grande reconhecimento internacional a ponto do Piranese ter sido indicado como membro da Sociedade dos Antiquários em Londres e logo na sequência os franceses organizam essa comitiva do Leroy para fazer a verificação dos monumentos na Grécia e vem à tona essa vem à luz essa publicação em 1758 além de ter atendido a demanda dos franceses essa publicação ela foi muito relevante para o próprio Winckelmann o Winckelmann que era outro personagem uma figura muito importante no âmbito das antiguidades de Roma ele tinha chegado em Roma em torno de 1755 56 e ele seguramente ele teria conhecido diretamente eles se conheceram pessoalmente Winckelmann em Piranese mas é muito curioso como destaco posteriormente os historiadores que Winckelmann não faça menções aos trabalhos de Piranese nas suas publicações oficiais e Piranese também não faça menções aos trabalhos de Winckelmann embora em algumas correspondências particulares que vieram à tona mais recentemente Winckelmann mencione os trabalhos de Piranese principalmente o Antiquita Romani que era um trabalho que era solicitado por estudiosos que estavam nas outras partes da Europa e Winckelmann tem sempre uma postura restritiva em relação à forma com que Piranese abordava as antiguidades a invenção a forma fantasiosa e até mesmo caprichosa entre aspas com que Piranese representava a antiguidade o fato é que o trabalho de Leroy sobre a Grécia é um trabalho muito relevante para Winckelmann seguir adiante as suas teorias que estão embasadas basicamente no mérito das artes gregas que os gregos teriam alcançado o máximo referencial de beleza é muito importante a gente também considerar que nesse âmbito todo de Roma de meados do século XVIII em que a gente tem personagens como Winckelmann e Piranese que participavam desse mesmo círculo social que era um círculo que frequentava a vila Albânia a vila do cardeal Albânia o Winckelmann era a pessoa que tinha sido contratada pelo cardeal Albânia para sistematizar para organizar todo o acervo que era escavado nas proximidades de Roma posteriormente o Winckelmann vai ter vai ser convidado para ser o comissário das antiguidades do Vaticano que é um dos cargos mais importantes da Roma naquele contexto um cargo inclusive almejado por Piranese mas o fato que eles compartilharam muitas vezes esse ambiente que está aqui representado numa das gravuras do Piranese das suas vistas que é a Vila Albânia que era esse polo cultural que recebia uma série de intelectuais que tinham interesse em verificar e ter contato com esses produtos das escavações organizadas diretamente aqui pelo cardeal Albânia bom então nessa sua grande publicação retomando a grande publicação do Piranese da década de 60 que é Della magnificencia de arquitetura de Romani a gente vê que ele vai fundamentar a sua argumentação em prol dos méritos dos romanos em vários textos da antiguidade ele vai utilizar Plínio o Velho Cícero Horácio Dionísio de Alicarnasso e o próprio Vitrúvio dentre tantas outras fontes porque como eu já mencionei são mais de 230 capítulos em que ele faz uma série de referências citadas uma série de citações e ele ao longo desse texto ele está diretamente argumentando contra o Le Roi contra a recente publicação do Le Roi é muito importante a gente considerar que Piranese vai utilizar a tríade Vitruviana Firmitas Altíritas e Venustas para argumentar para estruturar essa sua argumentação em prol dos romanos alegando que essa primeira arquitetura romana essa arquitetura mais antiga essa arquitetura antes de ter contato com os gregos ela estaria fundamentada na solidez e na funcionalidade a beleza dessa arquitetura ela está justamente em estar vinculada com a função a exclusiva função com a qual ela ela cumpre então Piranese ele vai utilizar algumas grandes referências ao longo do seu texto do Della Magnificenza estruturas como por exemplo a Cloaca Máxima a Via Ápia a consolidação do Monte Capitolino para fazer menção a essa magnificência de uma arquitetura romana do período republicano então para essa arquitetura a beleza a ornamentação era uma coisa que não teria um elemento que não teria um valor assim tão fundamental como ele a gente pode depender aqui dessas suas palavras acaso pretendem que se deveriam ornar os aterros e muralhas da cidade ou a Cloaca Máxima tais obras não podiam ostentar outro adorno que um trabalho requintado e forte e ser adequadas ao uso a que eram destinadas então toda essa magnificência dessa arquitetura magnificência é um termo que ele utiliza como embasado nas obras do Tito Livio nos escritos do Tito Livio essa magnificência da arquitetura romana estaria embasada na sua grande dignidade nessa grande majestade que vem da dignidade isso tudo teria sido de certa forma contaminado como o próprio Piranese alega a partir do momento que os romanos tiveram contato com os gregos e foram contaminados pela vambeleza bom toda essa argumentação de Piranese ao longo desse texto ela também ela estaria fundamentada na forma com que o entendimento sobre os etruscos estava se estruturando nesse contexto aqui do século XVIII os etruscos como sendo essa civilização anterior dos romanos tinha passado a se tornar um objeto mais estudado já pelo próprio Conte de Cagliu que faz uma grande coletânea sobre essas grandes civilizações um outro estudioso que dá um valor aos etruscos é o Vico que está organizando essa grande ciência da da história a história das grandes civilizações então todas essas essas referências são importantes para Piranese fundamentar a sua argumentação de que o mérito e a magnificência da arquitetura romana estaria vinculada ao mérito e a magnificência da arquitetura etrusca então existe um caminho que vem dos etruscos aos romanos e a gente poderia ainda retomar um pouco mais como o Piranese desenvolve que a magnificência e a qualidade das artes e arquitetura dos etruscos estaria vinculada aos egípcios então existe um caminho aqui que é Egito Etrúria e Roma e não Egito Etrúria Grécia Etrúria e Roma então ele faz ele minimiza o valor dos gregos toda essa argumentação do essa grande argumentação de Piranese nesse seu grande texto de 1761 vai ter uma repercussão muito grande na Europa vocês devem ter em mente que essas publicações elas tinham uma circulação até rápida e todo esse seu trabalho foi discutido em Paris e o Mariette que era aquele personagem que eu já tinha comentado com vocês que tinha organizado as incursões do Leroy à Grécia acaba publicando uma carta nessa Gazeta Literé que era como se fosse um pequeno jornal de atualizações artísticas sobre sobre a Europa é um pequeno um pequeno artigo que ele vai fazer uma crítica ao trabalho do Piranese ele vai rebater o trabalho do Piranese essa crítica chega a Piranese e Piranese prontamente responde com essa sua trilogia que é um dos seus trabalhos mais relevantes porque ele vai aqui apresentar uma série de pontos que são os pontos de interesse direto ao debate arquitetônico é importante a gente situar que o primeiro ensaio dessa trilogia e o último eles estão reforçando a tese do Piranese a respeito da supremacia romana mas especificamente no Parelho e Sua Arquitetura ele vai um pouco além dessa questão dessa querela filo-helênica ou filo-românica ele vai trabalhar através de um diálogo com dois personagens por ele denominados como um rigorista que é o protopiro e o outro que seria um amigo de Piranese então através desses dois personagens ele vai mobilizar uma série de conceitos de premissas de referências que vão dar um que dão um suporte para nós hoje entendermos a sua obra como um todo e a sua importância enquanto crítico da arquitetura obviamente que aqui a gente não vai poder trabalhar isso a fundo mas eu trouxe três pontos importantes que a gente pode depender nesse texto do Parelho e Sua Arquitetura de 1765 que tem uma correspondência com essas outras duas publicações suas que compõem esses trabalhos polêmicos que eu comentei anteriormente que é o texto todo do Della Magnificenza e o texto introdutório do Diversa Manera de Adornar e Caminha então existia uma correspondência em alguns pontos um dos pontos de interesse de destaque é a questão do papel do ornamento o ornamento a sua relação com a arquitetura com a beleza é um tema que vem sendo tratado desde há muito por todos os tratadistas etc e Piranese vai especificar através de seu personagem o amigo de Piranese que é o didáspalo em diversos momentos desse diálogo ele vai estabelecer pontos que estão permeados por um conceito muito interessante como a gente pode depender dessas palavras aqui constituam-se entre os ornamentos tal como se vê na natureza os graus as preeminências o mais e menos digno e como na natureza não verão os olhos uma confusão mas uma bela e deleitosa disposição de coisas essa mesma essa consideração do ornamento comedido do ornamento conveniente do ornamento que estabeleça uma harmonia com a natureza com a natureza com a natureza da arquitetura também aparece em algumas passagens dentro do texto de 1761 quando ele cita creio em se tratando dos edifícios consista esta beleza em dar a toda obra uma forma verdadeiramente própria e conveniente em distribuir as partes com tal vantagem e careza que concordem entre si então vocês vejam que existe uma certa coerência uma certa constância da forma com que ele está se referindo a questão do ornamento tanto no texto de 61 quanto no texto de 65 que a gente está analisando aqui mais a fundo que aliás é objeto da minha pesquisa direta de pós-doutorado e isso reaparece em 1769 quando ele comenta seja o arquiteto todo o bizarro que se queira mas não deforme a arquitetura e faça que cada membro tenha seu próprio caráter quero que um artista seja livre de vestir como lhe agrade uma estátua ou uma pintura que dobre e disponha as vestimentas o mais diversamente que saiba mas sempre de maneira que se possa ver que aquilo é um corpo e não um estipe recoberto de arquitetura quanto os adornos se queiram mas que sejam os que lhe convém esse cuidado tiveram os antigos convém conformar-se as suas maneiras observar a qualidade dos ornamentos que usaram o modo em que os expuseram para que estivessem em harmonia com o conjunto então toda essa sua argumentação em relação aos ornamentos estaria vinculada a algumas referências é muito curioso por exemplo que Piranesi não mencione os tratados não mencione Alberto por exemplo mas ele sim está mencionando uma série de referências além do Vitruvio como eu já comentei o Cícero então buscando uma origem dessas de quais seriam as a fundamentação da sua da sua concepção de ornamento a gente recai diretamente no conceito na concepção de decoro do Cícero decoro uma concepção utilizada por Cícero para designar basicamente uma sabedoria sobre o que é apropriado na eloquência oratória implica a dignidade e pressupõe congruência entre o que é e o que parece ser e sobre o que é conveniente apropriado a ser expresso em cada circunstância a excelência da eloqução deveria primar citando Cícero pelo conveniente não só nas ideias mas também nas palavras então é possível a gente depreender através desse desse conjunto de passagens que eu selecionei aqui para vocês que Piranesi ele está diretamente vinculado com a noção de decoro estabelecida desde o de Cícero para o campo da oratória da retórica mas que isso depois foi apropriado de diversas maneiras pelos tratadistas pelos estudiosos desde Albert é muito relevante considerar que como referência para essa ornamentação comedida conveniente harmoniosa que entre que trabalha em conjunto com a arquitetura Piranesi faça como como símbolo máximo dessa união a coluna trajana então em contraposição com outra coluna que existia no período antigo em Roma que é a coluna aureliana ele coloca a coluna trajana como sendo esse elemento máximo da boa ornamentação da ornamentação conveniente harmoniosa que trabalha em conjunto com a arquitetura a coluna trajana é um objeto por ele muitas vezes representado aqui nessa vista posteriormente ele vai dedicar exclusivamente uma publicação toda trabalhando cada trecho dessa decoração de toda a coluna trajana sempre com esse objetivo de destacar o seu valor como objeto arquitetônico e a sua relação com o ornamento bom além desse ponto do papel do ornamento um segundo ponto de bastante relevância ao ler esse diálogo entre protopiro e didásculo e fazendo uma correlação com esses textos outros textos dos seus trabalhos polêmicos da década de 1760 a gente tem a questão da variedade a possibilidade que o artífice tem de variar de inventar múltiplas formas isso é depreendido através de várias passagens dentro do diálogo de 1765 sempre com seu personagem didásculo a liberdade de variar a liberdade de operar o campo livre para atuar e é muito interessante que essa liberdade que ele atribui ao artífice seja um dos fatores de interesse ao analisarmos um outro trecho da sua primeira da sua obra do Della Magnificenza quando ele fala a despeito da contaminação que Roma possa ter tido em contato com a vambeleza dos gregos ao mesmo tempo ele exalta a capacidade o gênio inventivo dos romanos em variar os capitais jônicos por exemplo e ele explicita isso de forma bastante evidente ao relatar a sua intenção de produzir essa prancha que é a prancha 20 que é uma das pranchas mais significativas da obra do Della Magnificenza em que ele faz uma relação entre os capitais que o Leroy tinha verificado na Grécia em comparação com a variedade de capitais jônicos que se encontravam em Roma então aqui nas suas palavras e é que aos capitais apresentados pelo senhor Leroy se poderiam contrapor muitíssimos exemplos romanos alguns dos quais eu mesmo representei na lâmina 20 de modo que as pessoas versadas nesses estudos se darão conta da importância que se pode ter para a arquitetura o descobrimento não só de um ou de dois capitais jônicos mas de tantos que sem o mais mínimo esforço poderia instruir-se quem o deseje então essa famosa prancha 20 ou lâmina 20 em que nessa parte central ele está procurando ele representa aquilo que o que o Leroy tinha estudado das reinas dos monumentos da Grécia e em contraposição ele coloca toda a diversidade a variedade a diversidade dos capitais jônicos encontrados por ele em Roma tá então com isso Piranese se refere ele está utilizando e também ele está sendo mediado quando a gente procura entender o que está por trás dessa sua alusão a questão da variedade da capacidade do artífice variar e multiplicar suas invenções ele faz ele também mais uma vez está se valendo de um dos conceitos de Cícero que se refere a capacidade de invenção a invenção né esse conceito da invenção que seria para Cícero né uma das partes do discurso que consiste na seleção da matéria e dos temas que o orador deve considerar na sua argumentação sobre um determinado assunto identificando as possibilidades de desenvolvimento das ideias a qualidade na invenção se aplica a toda a descrição das causas nas quais o orador esteja engajado descobrindo e avaliando o que se irá dizer ao orador ideal compete conhecer portanto todos os tópicos todos os argumentos e os raciocínios e os estados das causas então essa capacidade de invenção que leva a multiplicação de formas inventadas ela estaria mediada pelo próprio talento individual pelo engenho do artista do artífice que vai manipular organizar e reorganizar essas referências esse gênio inventivo que procura que consegue articular essas novas novas invenções é particularmente destacado por Piranesi na sua obra de 1769 quando ele justifica as suas produções das diversas formas de adornar as lareiras então aquele trabalho tem como objetivo alimentar o gênio inventivo daqueles que tivessem interesse em se nutrir das fontes da antiguidade então isso fica especialmente declarado por Piranesi textualmente nessa passagem um artista que queira ter crédito enorme não deve contentar-se em ser um fiel copista dos antigos mas deve mostrar um gênio inventivo estudando as obras daqueles e combinando sabiamente o grego etrusco e o egípcio deve abrir a via ao achado de novos armamentos e novos modos então essa capacidade inventiva é o que faz a gente por exemplo entender porque em muitos momentos Piranesi vai assinar como inventor e gravador das suas gravuras ele assina muitas vezes ele assina como arquiteto outras ele assina com seu título de cavaleiro que ele adquire em 1767 mas ele se declara sempre inventor inventor dessas suas gravuras essa multiplicidade das invenções a variedade das invenções ela está sendo alimentada no âmbito da proposta de Piranesi como um todo por diversas fontes o repertório dos antigos como a gente tem visto é evidente o Piranesi ele se nutre de toda essa antiguidade seja ela dos etruscos dos romanos dos egípcios e dos gregos também dos gregos as formas da natureza também seriam fontes que alimentariam a capacidade inventiva do artífice isso fica claro por uma das pranchas aqui de 1769 em que ele faz um estudo do que poderia ter levado aos etruscos produzirem uma diversidade uma variedade tão grande de vasos então na tese na sua tese ele faz estudos decompondo as formas de conchas para poder chegar a conclusão a essa conclusão de que os vasos etruscos teriam derivado possivelmente desse tipo de elemento da natureza além das formas da natureza e do legado dos antigos as próprias regras as regras as preceptivas os cânones artísticos também poderiam ser retrabalhados ser rearranjados isso é muito interessante porque nos leva ao terceiro ponto de interesse da análise aqui do desse diálogo do Parelli quando ele menciona a questão das regras e das ordens Piranesi através dos seus desses dois personagens o didásculo e o protopírio o protopírio está representando o grupo dos rigoristas esse grupo dos rigoristas é o grupo com o qual a princípio ele estaria estabelecendo um embate ele não estabelece um embate direto às regras às preceptivas arquitetônicas propriamente ditas mas sim aqueles que usavam as regras como um freio às suas invenções isso é muito evidenciado ao longo dos seus textos mas também por alguns detalhes particulares como esse aqui que eu trago para vocês no frontispício dessa publicação de 1765 em que ele coloca apresenta a mão uma mão que seria a mão do Marriete a mão desses rigoristas que está sendo controlada por esse prumo um fio de prumo então os artífices os arquitetos teriam sim a possibilidade de usar de reorganizar as regras mas não de estarem condicionados diretamente a essas regras esses rigoristas embora ele não esteja mencionando diretamente ele não esteja citando nenhum deles ao longo dos seus textos como um todo obviamente ele estaria se referindo a uma série de intelectuais naquele contexto que são bastante renomados como por exemplo o Elogê que tinha acabado de publicar o Excesso de L'Architeto o Ensaio sobre Arquitetura o Milícia o Algarote que era um dos discípulos do Lóduli então muito provavelmente Piranesi ele está se referindo a esse conjunto de personagens mais ligados à funcionalidade da arquitetura a relação de Piranesi com os preceitos de Lóduli é um dos temas bastante discutidos ao longo dos estudos sobre Piranesi porque embora Lóduli muitas vezes é uma figura que está associada com o funcionalismo com a racionalização da arquitetura existem uma série de aspectos das suas ideias que teriam sido incorporados para o Piranesi porque existem alguns estudos que Piranesi também tenha sido um dos discípulos de Lóduli o fato é que por exemplo a forma com que Lóduli tem uma postura crítica em relação a uma evolução direta da antiga cabana primitiva em madeira para as primeiras edificações em pedra é um dos fatores teria sido uma das influências pelas quais Piranesi faz algumas críticas ao longo do seu Della Magnificenza e também ao longo do seu diálogo aqui de Parelli sobre essa correspondência direta a impossibilidade de você vislumbrar uma relação direta entre os elementos primordiais de uma cabana primitiva e a sua evolução para os elementos de uma arquitetura pétrea ele está obviamente se referindo aqui ao trabalho recém publicado que eu já comentei aqui do Loger que parte do pressuposto que estuda a fundo a questão da cabana primitiva então essa questão da relação de Piranesi com as regras é uma relação bastante curiosa porque ao mesmo tempo em que ele está tecendo uma crítica aos rigoristas por outro lado ele mesmo não é completamente contra as regras e isso é uma coisa é um dado muito importante para a gente poder analisar essas gravuras que estão acompanhando esses seus trabalhos polêmicos de 1760 porque ele ele mostra um amplo conhecimento de todas as perceptivas artísticas e ele usa isso como um dos seus elementos inventivos nesse seu rearranjo das suas propostas das suas proposições de edifícios ideais que são as gravuras que acompanham essas publicações isso fica bastante evidente através das suas palavras talvez haja alguém a quem agrade dar as minhas obras o nome de extravagância mas seja quem for lhe rola o que me demonstre contra que leis e regras de bom desenho de proporção de caráter desse assentamento percam isso ele escreve em 1769 é muito tendo em vista tendo em vista essa sua relação com as regras com os rigoristas e tendo em vista esses pontos que eu destaquei até agora o ornamento de variedade interessante a gente analisar algumas dessas gravuras que acompanham esses seus trabalhos polêmicos aqui por exemplo a vinheta do parelho parelho da arquitetura é uma pequena vinheta de uma proposta denominada como arquitetura ideal que revela mais ou menos uma síntese de tudo isso que a gente tem comentado até agora é a forma com que o ornamento variado trabalha em conjunto com a arquitetura que oferece uma estrutura de apoio são escalas são edifícios em escalas monumentais tanto essa vinheta como essa outra gravura por exemplo que é a gravura que vai encerrar o parelho de surar a arquitetura uma fachada de um palácio ideal numa grande escala em que ele tem aqui todos esses elementos os elementos que remontam a um domínio dos canones artísticos retrabalhados com toda essa rica ornamentação é muito interessante e curioso a gente verificar mais uma vez aqui uma citação que acompanha essa gravura que é uma citação de Saulocio do século I antes de Cristo eles desprezam a minha navidade e eu a sua timidez que é justamente um resumo praticamente da postura de Piranés em relação aos rigoristas essas suas considerações todas que nós temos visto até então ficam também bastante claras nessa forma com que ele organiza essas suas ilustrações invenções sobre as lareiras aqui um elemento que eu gostaria de destacar com vocês é o fato dele propor dentro desse conjunto de várias de várias lareiras aproximadamente nove lareiras ao estilo egípcio como ele mesmo denomina aqui então é muito curioso que ele tenha sido um dos dos pioneiros como ele mesmo coloca nos seus textos da da utilização da reutilização do legado dos egípcios né como como elementos para serem incorporados na ornamentação seja das lareiras aqui é uma proposta para interiores e seja da arquitetura propriamente dita aqui mais uma outra gravura que compõe esse esse seu trabalho de 69 se referindo aos afrescos do café dos ingleses eram duas paredes pintadas que não sobreviveram com o passar dos anos que foi uma das poucas obras executadas né concebidas e executadas piranese dessa ambientação toda ao estilo egípcio em que a gente vê aqui toda a relação que ele tem com diversos elementos elementos esses que ele usa como referências os obeliscos os vestígios arqueológicos com os quais ele tinha tido contato dos egípcios em Roma né e mais todos os estudos que estavam sendo desenvolvidos na época porque ainda naquele contexto viagens é para poder fazer uma verificação desses desses monumentos em Loco ainda estavam se estruturando era uma coisa bastante difícil naquele contexto o fato é que piranese tem um especial apreço pelo estilo egípcio pelos egípcios como um todo né bom toda essa isso que eu comentei com vocês ao longo dessa década de 1760 que é a década mais produtiva da obra piraneseana deve ser levado em conta também que nesse contexto em que ele recebe a sua comissão arquitetônica que sobrevive até hoje a sua única obra edificada que foi a reformulação da pequena igreja de Santa Maria de Priorato que faz parte da ordem dos cavalos de Malta se encontra no Monte Aventino tá e é uma uma pequena obra em que mais uma vez a gente vê aplicado aqui alguns desses preceitos que nortearam o esse diálogo e tudo isso que a gente já tem analisado até então esse é um dos poucos desenhos sobreviventes dessa dessa fachada dessa proposta que piranese faz de é fazer uma uma reformulação ele é convidado aqui pelo pelo cardeal Giovanni Batista Rezúnico que era o sobrinho do então Papa Clemente XIII ele propõe aqui a inserção desse ático sobre o frontão todo todo aqui uma ornamentação bastante detalhada esse ático com o passar dos anos acaba sendo destruído por bombardeamentos no período em que Roma esteve período Napoleônico e a gente e a gente vê aqui a fachada da igreja de Santa Maria del Priorato atualmente onde é possível depender a forma com que ele trabalha a ornamentação com a arquitetura a variação de referências para ele compor esse esse aparato ornamental que faz referências múltiplas a história do Monte Aventino a história da Ordem dos Cavaleiros de Malta a história da família Resônico que é a que contrata ele e utiliza ainda assim a sua experiência e o seu contato direto com vestígios da antiguidade por exemplo esse friso aqui é um dos frisos por ele representados em algumas de suas gravuras do parelho que são frisos decorrentes de visitas que ele fez aos sítios etruscos na região da Toscana aqui a torre da família que faz parte do nome da família dos Resônico as esfinges então todo esse aparato iconográfico que ele usa para fazer a intervenção na igreja de Santa Maria de Priorato tanto na fachada quanto na parte do interior é muito revelador que toda a sua trajetória ao longo de todos os anos e de tudo aquilo que foi textualmente apresentado é muito também relevante a gente destacar aqui uma relação de Piranese com as obras de Borromini Piranese é um dos poucos de meados do século XVIII que está verbalizando em alguns de seus textos uma admiração pelos trabalhos de Borromini que naquele contexto passa a ser criticado o Barroco como um todo está sendo bastante criticado e a gente percebe aqui que a forma com que ele procura trabalhar a inserção do ornamento emoldurada pela arquitetura essa relação até de certa forma respeitosa de cores um estuque com uma cor mais neutra que vai destacar os ornamentos tem uma pode ser a gente pode destacar uma relação direta com algumas propostas de Borromini por exemplo para a São Eibala Sapienza na parte do interior no ponto de vista da relação do ornamento e da arquitetura aqui esse grande painel central que é um projeto cujo desenho todos esses desenhos que fazem parte dessa obra de Santa Maria de Priorato se encontram hoje na Perpon Morgan Library em Nova Iorque e toda essa obra do Piranese para Santa Maria de Priorato ela está documentada através de um caderno de obras um pequeno livro que chama Libro de Conte Livro das Contas então existe uma documentação bastante interessante que dá para retraçar todas as intervenções de Piranese que não se se limitaram à igreja propriamente dita mas a a contenção a reformulação do conjunto como um todo inclusive o refazimento o refazimento de parte da praça de acesso ao conjunto da Ordem dos Cavaleiros de Malta que hoje é a Praça dos Cavaleiros de Malta lá em Roma então a gente consegue verificar aqui a forma com que ele usa todas essas referências a referência a São João Batista que era o mentor da Ordem dos Cavaleiros de Malta e uma série de outros elementos todos esses elementos podem ser verificados em muitas das suas gravuras anteriores e posteriores então ele utiliza todo o seu repertório seu repertório econográfico acumulado ao longo da sua experiência ao longo dos anos para fazer a composição dessa dessa intervenção Bom, já finalizando a minha apresentação é importante a gente considerar então que Piranesi termina a sua vida finalizada em 1778 ele acaba sendo enterrado nessa pequena igreja de Santa Maria de Priorá a sua última década a década de 1770 é bastante mais menos profícua já ele se dedica com a morte do Papa Clemente XIII ele vislumba que realmente a sua as suas pretensões em se estabelecer como arquiteto se tornam cada vez menos possíveis e ele vai dedicar a sua última década a uma atividade mais preeminente como antiquário como restaurador das peças restaurador entre aspas porque ele aplica essa noção da invenção da variação na forma com que ele retrabalha as peças escavadas por ele e comercializadas com eles com ele com os britânicos geralmente com os britânicos então existem vasos candelabros todo esse material esse acervo que ele foi constituindo um museu próprio dentro do seu ateliê e comercializando que compõem grandes grandes acervos de instituições por exemplo como o museu britânico até hoje bom Piranese morre então em 1778 e logo posteriormente surgem algumas premissas algumas notícias históricas algumas biografias a seu respeito primeira delas em 1802 com Biancone que vai ser uma uma biografia bastante polêmica porque ele apresenta aqui uma tese que é uma sombra na verdade sobre toda a produção de Piranese que é a possibilidade de que Piranese embora tenha sido o autor de todas as suas gravuras de todo esse acervo de desenhos provavelmente ele não teria sido o autor de seus textos então isso é uma sombra que até hoje é contestada por alguns existem argumentos pró e contra essa tese lançada por Biancone aqui nessa biografia de 1802 uma outra biografia mais comedida que inclusive insere a Piranese como arquiteto do Legrand em 1821 que teria sido colhida diretamente do filho de Piranese que é o Francesco que vai ser o grande herdeiro do legado de Piranese é uma outra biografia que vem à tona mais mais à frente mas que teria sido coletada aqui em 1821 e a outra biografia do Botari que também está inserindo Piranese de forma mais comedida dentro do hall inclusive dos arquitetos o grande trabalho de Henri Fossilon do início do século XX é a tese que vai basicamente retomar a biografia que eu comentei com vocês que é a biografia do Legrand do francês e tendo como base essa biografia Henri Fossilon vai fazer um detalhamento bastante acurado sobre a vida e a obra de Piranese do ponto de vista como gravurista como artista vai organizar todas as publicações um grande catálogo que é o catálogo que serve como referência até hoje sobre as obras do Piranese do ponto de vista da historiografia da arquitetura Piranese vai ser retomado com mais afinco a partir dos anos 30 do século XX existem alguns artigos do Viticover que vão começar a fazer uma análise mais incisiva sobre os textos de Piranese principalmente sobre o Parelli que é esse diálogo que a gente comentou aqui o Viticover vai destacar a relação de Piranese com a retomada com a Egipto Mania o Kaufmann também na década de 50 vai ter um papel fundamental para a retomada do valor de Piranese para a história da arquitetura junto com o Rick Vert e o Tafuri que vai dedicar inclusive um grande capítulo para ele na sua esfera e labirinto ele abre praticamente o seu livro falando sobre Piranese bom, com isso eu posso finalizar aqui a minha apresentação minha fala e deixar em aberto para as perguntas eventualmente se tenham perguntas pela exposição claríssima e dando conta de um arco temporal enorme apontando de forma muito clara os problemas sobre a compreensão entendimento da obra do Piranese João Batista Piranese eu abro então as questões e já abro com uma vendo a sua exposição em relação a essa última parte da exposição achei ou com duas eu achei particularmente interessante a tua exposição para quem tem pouco contato como eu com a obra do Piranese conheço mais através do trabalho dos historiadores do que uma leitura mais aprofundada do próprio Piranese à exceção do que você vem trabalhando e que foi motivo da nossa interlocução e muito profícua nesse tempo todo da realização do pós-doutorado e veio vendo a sua exposição veio à mente o seguinte as contribuições que ao meu ver se eu me corrija se eu estiver errado ela traz com relação a algumas leituras muito consagradas em relação ao Piranese sobretudo consolidadas a partir da segunda metade do século XX eu penso aqui não tanto no trabalho do Focillon importantíssimo mas talvez no do Kaufmann e do último Wittkow sobretudo o Kaufmann no arquitetura na idade da razão na era da razão é de eu não me lembro acho que era 55 se eu não me engano exato onde ele falava ele lia o trabalho do Piranese quase como um precursor da arquitetura moderna aliás na linha daquele estudo menor de Lédua Le Corbusier do próprio Emil Kaufmann que também defendia essa leitura do século XVIII como de alguns arquitetos do século XVII que vai chamar de revolucionários como precursores do movimento moderno da arquitetura moderna essa leitura vai ser muito forte no nosso tempo ainda é muito forte essa interpretação da obra do Piranese como uma espécie de precursor se não um protagonista mesmo da arquitetura moderna o próprio Kaufmann falava em decomposição do espaço na senda dos estudos do Fosfillon a perspectiva do Piranese abriria para um colapso do espaço clássico vamos dizer assim outra figura referencial aqui é o próprio Tafuri que vai ter muita influência no Brasil através do estudo Projeto Utopia onde ele já trazia ele abria o estudo do Projeto Utopia que é uma grande revisão da ideologia da arquitetura moderna do movimento moderno ele abria com o Piranese tese que depois ele também desenvolve ou tese que ele desenvolve com mais detalhamento desculpa a redundância no Esfério Labirinto naquele texto introdutório o arquiteto louco louco de que o trabalho do Piranese no caso no caso do Projeto Utopia ele se detém sobretudo no Campo Márcio que você fez referência seria uma espécie de exercício imaginativo onde se evidenciaria o grau zero da significação a impossibilidade de operar com aquelas categorias vamos dizer assim preceitos que eram legados da antiguidade clássica quer dizer o Piranese como um primeiro uma figura chave de inflexão eu sei que o Henrique Beto depois volta a essa questão alargando a brincadeira e depois no arquiteto louco ele vai concentrar centrar foco nos cártires vai inclusive associá-lo ao trabalho do Sergui Neusenstein também na chave de uma ruptura do espaço grau zero de significação um campo vazio onde não haveria mais possibilidade de operar em todo aquele universo seria um mundo de ruínas e aproximando muito as cártires a experiência a vivência do homem moderno e os desafios abertos com essa visão que é sempre fragmentária angular tátil seria própria da modernidade me parece que a tua leitura abre novas perspectivas em relação a essas leituras muito consagradas em relação a muito consagradas sobre o Piranese como precursor protagonista da arquitetura moderna um dos primeiros modernos vamos dizer assim queria que você discutisse um pouco se você achar interessante evidentemente o lugar da nossa pesquisa em relação a essa leitura bastante consagrada e difundida aqui no Brasil não só no Brasil a gente sabe que ela ainda é muito consagrada consolidada e parece que você traz elementos novos bom professor obrigado por essa pergunta que faz a gente refletir com mais cuidado até sobre o impacto o efeito da nossa pesquisa essa pesquisa ela ela partiu desde o início da proposição de uma leitura mais acurada sobre os textos a leitura realmente do que o Piranese está dizendo a respeito de seu trabalho então essa leitura em conjunto do texto com as gravuras com as didascarias com as citações que ele coloca nas suas gravuras possibilita a gente verificar isso que a gente que você está comentando que o Piranese ele não está necessariamente se colocando ele não se coloca como esse revolucionário que inclusive é interessante que o Witt Cooper tem uma passagem que coloca o modernista revolucionário então ele procura em vários momentos defender as suas invenções então eu acho que essa leitura ela é derivada da leitura dos textos do próprio Piranese do que ele está escrevendo a respeito das suas obras porque de fato a gente consegue verificar que essa visão a respeito da obra do Piranese como um todo ela foi ela foi realmente constituída a partir dessas obras o Kaufmann o Tafuri o próprio Witt Cooper colocando o Piranese como sendo esse grande revolucionário um revolucionário um homem esse capítulo por exemplo que Tafuri coloca o arquiteto louco ele está se referindo fazendo uma referência a uma das críticas naquele contexto que o Luiz de Ivan Vitelli que era aquele outro proeminente arquiteto naquele contexto escreve a respeito do convite que foi feito a Piranese sobre um projeto da tribuna da Basílica de São Giovanni em Laterano então o Ivan Vitelli numa carta particular ele faz essa alusão como é possível passar essa essa comissão ao Piranese que ele é louco Piranese ele é retratado como esse arquiteto louco em vários momentos inclusive aquela biografia do Biancone vai 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 acentuar esse caráter da sua personalidade mas quando a gente lê e analisa as gravuras a gente vê que Piranese ele ele foi ele tem uma ele foi cunhado ele foi formado com todas essas essas noções das perceptivas anteriores ele tem um teria um amplo conhecimento disso então ele não está trabalhando isso de forma aleatória de forma ele está assim ele acaba colocando uma série de pontos com a sua fragmentação espacial com a sua decomposição espacial através da perspectiva ele coloca assim uma série de pontos que serão importantes para para o modernismo para a modernidade esses pontos sim na nossa leitura hoje do século XX olhando para a obra do Piranese Piranese indica vários caminhos ele está indicando vários caminhos sim mas ao mesmo tempo quando ele produz isso procurando a gente procurando entender o homem em seu tempo ele está ainda permeado por uma série de conhecimentos prévios por todo o seu legado que era amplo esses seus estudos diversificados esses seus contatos com uma série de personagens com o próprio Lodoli etc é muito interessante quando você fala sobre isso que eu lembro a respeito da postura do Rick Vert a leitura de Rick Vert sobre Piranese é uma leitura um pouco mais comedida é uma leitura que ele não coloca o Piranese como um discípulo ele coloca o Piranese como um discípulo mais permissor de Lodoli é muito interessante isso a gente vê que em algumas leituras ele é colocado como uma contraposição direta às premissas Lodolianas e o Rick Vert não Rick Vert considera a Piranese como um dos discípulos mais cuidadosos que levou em conta uma série de pontos não todos obviamente mas uma série de pontos para articular todas as suas considerações porque o Della Magnificenza que é essa grande obra escrita ela não tem em nenhum momento a pretensão de ser um tratado ela não é um tratado arquitetônico ela é uma exposição sobre a a busca do entendimento sobre a magnificência da arquitetura romana justamente dentro desse texto em que ele vai fazer uma série de referências então as referências que no parele do diálogo a gente sobre o ornamento a variedade esses pontos que a gente salientou aqui existem outros que infelizmente aqui por uma questão de tempo a gente não poderia falar né mas tudo isso ele trabalha ao longo do Della Magnificenza dentro da sua argumentação em prol dos romanos mas ele não está ele não tem ele não tem em muitos momentos ele não tem essa pretensão de estabelecer o que é o decoro o que é o ornamento o que é a beleza ele não fala dessa forma mas ele vai explicando o porquê que a magnificência da arquitetura romana se constitui por causa de algumas dessas outras premissas então realmente existe essa leitura construída a respeito do Piranés a partir de meados do século XX da modernidade do modernismo na verdade e é uma leitura assim que existe até hoje por exemplo a forma com que é entendido o campo margem como o Tafuri fala essas criações independentes dos edifícios que são máquinas ele coloca dessa forma os edifícios trabalhando como máquinas independentes mas ao ler o Piranés a gente percebe que ele tinha essa ele estava engajado também por algumas motivações que uma delas era essa motivação de se estabelecer como arquiteto com a qual ele não teve a oportunidade então eu acho que ele é um personagem múltiplo com uma produção múltipla que sugere múltiplas interpretações e é justamente por isso que o interesse de Piranés tem se renovado constantemente né 300 anos do seu do seu nascimento ele continua sendo atual continua sendo revisitado existem uma infinidade de publicações recentes ainda mais agora nesse ano do seu aniversário eventos então documentos novos que tem aparecido cartas correspondências né então eu acho que essa essa visão sobre o Piranés que estava veiculada aí desde os meados do século XX ela começa a passar por uma revisão agora com essa leitura mais detida um pouco a respeito dos seus textos o seu texto que em italiano ele tem sido foi traduzido algumas vezes em português eu estou fazendo agora a minha proposta de projeto do pós-doutorado justamente a tradução do trecho do parelho para o português né porque em português existem poucas coisas sobre Piranés e é justamente com esse objetivo de dar alguns elementos para que a gente possa analisar a sua obra como um todo embora isso seja bastante desafiador né porque ele é bastante é muito é múltiplo é variado como ele sempre defendeu a variedade Angela temos uma pergunta aqui do João Vitor e eu queria já engatar com a com a questão dele eu teria uma segunda eu já vou reunir porque já são quase 15 para as 11 o nosso teto é 11 horas na sequência tem um outro o H encontros o João Vitor está perguntando você poderia desdobrar dois aspectos um pouco mais ele só detalha um pelo menos a informação que eu tenho aqui como está pensando o caráter como Piranés está pensando o caráter filológico das gravuras de Lante Guitar Romane mencionado ao início o segundo aspecto não está entrando aqui na minha tela em relação a essa questão também por outro aqui apareceu acerca dos interesses do romantismo na obra de Piranesi eu agradeço eu agradeço aí a pergunta do João Vitor e eu queria engatar mais uma se der você prioriza evidentemente a do João Vitor porque nós temos possibilidade de conversar mais fiquei muito instigado com essa citação do Cícero com essa referência ao Cícero que você faz e a citação do Piranesi salvo engano do Maia Vicenta de o edifício como um corpo nu sendo vestido esse é um topos esse é um topos da antiguidade está muito presente no Cícero mas sobretudo no Quintiliano onde ele falava que em algumas ocasiões era preciso vestir o corpo vestir o edifício como um corpo um corpo nu então essa referência reitera essa ideia não de um arquiteto que dava as costas para um campo preceptístico que negava todo o campo da preceituação e queria um pouco ligar com a primeira com a primeira parte da pergunta do João essa dimensão filológica que estaria em jogo na medida em que parece que era muito obra de fantasia para quem vê essas reconstituições de Roma então passo a você Bom, em relação a essa questão filológica no Antiquitar Romani é muito interessante a gente mais uma vez lendo lendo também o texto de apresentação do próprio Piranés em relação ao seu trabalho do Antiquitar Romani ele coloca que ele estaria assim pautado por uma por um interesse científico não usar essa palavra científica mas ele ele estaria interessado em apresentar ao público a relação direta de uma pesquisa que ele realizou em loco incansavelmente ele reitera essa questão do seu contato com as ruínas em diversos momentos para justificar as suas argumentações ao longo de vários de seus textos então ele parte ele está partindo sim de uma de uma postura filológica principalmente como eu presentei naquela em algumas em muitas das gravuras que compõem o corpo interno do Antiquitar Romani é justamente por esse mérito filológico documental que esse trabalho tem um reconhecimento internacional pela sociedade de antiquários de Londres então o caráter filológico da obra de Piranés principalmente no Antiquitar Romani é extremamente relevante ele dá explicações procura entender os monumentos de uma forma que até hoje essas gravuras esse estudo é relevante para a gente entender muitas daquelas estruturas por ele representadas por outro lado essa questão como a gente destacou comentou a questão do pitórico do pitoresco muitas das invenções da forma com que ele representa em algumas gravuras algumas dessas estruturas é fantasiosa então existem relatos por exemplo do Goethe quando vai a Roma tendo ele fala que ele tinha visto as ruínas o trabalho do Piranés porque o trabalho do Piranés teve uma teve e tem até hoje uma repercussão ele está nos principais institutos ao redor do mundo e que ele ficou até de certa forma um pouco decepcionado ao ver as ruínas representadas as gravuras em relação às ruínas em Lopa porque o caráter inventivo pictórico é é é é um dos elementos com os quais Piranés trabalha muito e vai ser por a pergunta do João Vitor em relação a a questão do romantismo né Piranés ele é interpretado por muitos historiadores da arte como o precursor do romântico do período romântico e como ele vai instigar todo esse fascínio pelas ruínas que vai alimentar uma parte do 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 romantismo mas então a gente poderia eu não sei até que ponto a gente pode fazer uma uma segmentação porque eu acho que é difícil a gente segmentar completamente as gravuras do Piranés mas eu acho que existem sim algumas que tem um caráter mais filológico e existem sim algumas como eu apresentei que tem um caráter pictórico sublime de maior eloquência tá não sei se isso responde ao João Vitor eu fico aberto aqui pra gente conversar posteriormente receber questões né mas pra comentar um pouco a pergunta do professor a respeito da arquitetura com esse esse corpo que recebe as vestimentas né ele vai sim trabalhar com isso eu acho que isso fica bastante evidente quando ele alega que a ornamentação ela trabalha em conjunto né a arquitetura serve como um suporte pro ornamento e o ornamento ao mesmo tempo não deve comprometer a leitura da arquitetura então essa sobreposição que ele vai evidenciar a partir da coluna trajana mas isso fica claro também nas suas próprias gravuras né não sei se vocês puderam verificar aqui como ele trabalha as próprias gravuras das areiras né existe uma organização bastante clara né dos elementos a simetria a forma com que ele dispõe essa estrutura prévia e depois ele vem com a ornamentação essa ornamentação variada rica com uma série de referências né mas um adendo que vai trabalhar em conjunto em conjunto com a arquitetura e é nesse sentido em que no meu ponto de vista ele não acaba sendo inconstante porque uma das das discussões desse embate dialético entre o protopírio e o didásco no aparelho o didásco representando Piranese né se defende falar vocês me chamam de inconstante né vocês estão falando que eu fui contra o ornamento no Della Magnificenza e os meus desenhos são a favor do ornamento mas na verdade Piranese ele está sempre em defesa dessa dessa ornamentação pautada pelo decoro do Cícero né essa essa questão da de comedida harmoniosa entre a arquitetura e os adornos então ele quando ele argumenta contra os adornos no Della Magnificenza contra a possível contaminação dos gregos ele está se referindo a essa a uma ornamentação que não que não contribui a leitura da estrutura da arquitetura os elementos da arquitetura né não é que ele seja contra a ornamentação propriamente dita assim como ele não é contra as regras né então retomando até aquela sua primeira pergunta professor eu acho que mais uma vez a gente reitera aqui um aspecto de certa forma comedido ao menos nas palavras Piranese ele procura ser mais procura apresentar uma argumentação comedida embora as suas gravuras tenham algumas delas tenham uma eloquência muito impactante né e é justamente esse caráter que é resgatado em certa medida pelo romantismo então para amarrar assim um pouco todos os comentários que foram feitos até agora né obrigado uma minúscula aqui o prazo está estourando né você faz ele faz remissão a Cícero e por que não a Albert que faz uma distinção ou que propõe o conúbio o consórcio entre uma beleza aderente e uma beleza inerente uma beleza intrínseca própria ao corpo e uma beleza acessória umas vestes de um corpo uma imagem tão forte no derredificatória há uma relação entre Piranese e Albert como explícita a relação dele ou o interesse dele com o assino dele por burromino olha professora essa é uma uma questão muito interessante a respeito que tem vindo à tona aqui através das nossas pesquisas é muito interessante considerar que Piranese não faz uma referência direta a Albert em nenhum momento textualmente ele não se refere a Albert em nenhum momento mas é visível sim é muito visível algumas passagens a forma com que ele se refere inclusive a questão das ordens da composição das ordens da arquitetura porque Piranese ele vai decompor essa questão das ordens a impossibilidade de se criar de se estabelecer a questão três ordens específicas ou seja o número que for e existem muitas passagens que a gente vê que ele provavelmente ele teve acesso ele leu a Albert ele não menciona isso isso não sou só eu que estou falando isso aparece em alguns outros estudiosos do Piranese como por exemplo o Pierre-Louis de Paz que faz uma destaca isso em um dado momento da sua análise sobre a obra do Piranese o curioso que é o tão curioso que é é o fato dele não mencionar o Bert mas embora ele não mencione diretamente a gente pode considerar que ele provavelmente assim como ele provavelmente leu todas as fontes com as quais ele menciona eu digo provavelmente levando em consideração a sombra de dúvida que o Biancone estabeleceu na sua biografia que Piranese talvez não tivesse escrito os seus textos então considerando que ele leu todas essas referências provavelmente ele tenha lido obviamente se ele não leu diretamente o Alberto ele chega para Piranese através de outras fontes ele cita o Paladio por exemplo então existe sim em vários momentos uma correspondência entre Alberto e Piranese embora isso não seja visível assim não seja explícito mas como Piranese está fazendo uma série de referências não explícitas por exemplo ele não está mencionando o Oge ele não menciona o Winkerman ele não menciona o Lodoli o Algarote a Militia ele não menciona esses personagens mas muito provavelmente ele está dialogando com todos eles então realmente a leitura dos textos do Piranese ela abre uma possibilidade de interação com uma série de de intelectuais é um trabalho muito amplo é um trabalho que ele enseja muitos questionamentos e muitas relações mas a relação direta com o Albert seria sim possível é uma questão da gente verificar até que ponto o Albert estava sendo lido naquele contexto do século XVIII em que medida ele teria tido acesso a isso ou não agora em relação ao Burramini ele cita a sua admiração por Burramini textualmente em vários momentos bom nós estamos encerrando aqui o nosso prazo queria agradecer enormemente a Ângela já se prontificou a responder as perguntas encaminhadas aqui via chat infelizmente nós temos essa foice do tempo mas eu queria enormemente agradecer e que felicidade poder contar a professora Ângela com uma pesquisa dessa que atualiza uma figura tão central para o estudo da arquitetura sobretudo para a arquitetura moderna e nas contribuições que você certamente trará com o produto final numa revisão mesmo de uma série de visões bastante ainda consolidadas não só no Brasil eu insisto uma visão do Piranese já e assim pelo pouco que você apresentou aqui mostra claramente o quão profico será o produto final da sua investigação agradeço enormemente o seu aceite essa sessão esse encontro e teremos oportunidade de em várias outras circunstâncias poder aprofundar muitos dos temas que você vem trabalhando obrigado Ângela aberto a ser apreciada sou eu que agradeço ao convite e essa oportunidade de apresentar um pouco dos resultados parciais dessa pesquisa e andamento fico sempre aberta a perguntas a questionamentos a proposições por parte das pessoas que assistam esse vídeo e agradecer aqui toda a equipe do Fala Encontros que organizou que está aqui por trás das câmeras obrigada a todos e obrigada aos comentários também aqueles que assistiram e aí e aí Legenda Adriana Zanotto